Chegando um caso pra mim agora de um ladrão que tentou assaltar um casal, mas acabou se dando mal. Vejam só o detalhe nesse caso, é que o bandido tem uma deficiência física, mas ainda assim partiu pra cima da vítima. Vejam só. Reparem que o bandido aborda o casal que se aproxima do carro, veja. Ele chega inclusive, gente, ó, a mexer na mochila que está nas mãos do homem. Sem sucesso, o que ele faz? Ele empurra e derruba a vítima no chão. A mulher, então, acaba chutando o criminoso, mas também é derrubada. O homem levanta e acaba agredindo o ladrão. Aí o que fizeram? Populares foram lá pra poder o quê? Pra poder apartar a briga. A gente sempre reforça que não se deve nunca reagir a um assalto, né? Agora, esse caso veio pra nós, que vocês estão acompanhando agora, é confusão no centro, aí me parece que é uma região bem central ali, ó, do momento em que ladrão tenta assaltar o casal, só que ele acaba se dando mal. Vocês perceberam que ele tem uma deficiência na perna ali, ô, Anderazinho? Ele parece que é meio 29, 30 ali, né? Mas aí acaba se dando mal que o pessoal partiu pra cima dele, ó. Vejam só.